Tchau Testando o som, um, dois, testando Olha aí galera, fazendo um vídeo aqui, ó Pra testar A minha super mesa Olha essa mesa aqui, rapaz Cabe na palma da mão Ela já é uma interface, né Pra fazer gravação também Comprei pra testar, né Tem alguns detalhes aqui Tô aprendendo, mexer com ela Não tem muito, né Aqui no caso a única coisa que eu vi é o violão Se apertar aqui ele corta Corta o grave, né Fone aqui não tô usando Aqui tem uma saída Violenta aqui, ó Meu Deus do céu A saída dela é nervosa Reequilibrar os pãs, né E equilibrar também lá na caixinha de som Mostra aqui Caixinha Som, um, dois Aí Um, dois Testando Até o momento aqui curti Pra fazer um violão em voz aqui, ó Só O microfone Ligado E o violão Não vem de mim Nem de você Não há nada Que eu possa fazer Até que tô curtindo Vamos ver, né As cenas aí Dos próximos capítulos Tchau 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 Tchau